Olá gente, então é um boa tarde aqui tá, mas seja bom dia, boa tarde, boa noite, não importa tá, é importante vocês verem o vídeo e verem aqui ó, então aqui ó, tenho aqui ó, é da minha altura mais ou menos, quase né, aqui ó, eu tenho 1,70m, passo de 1,70m, tá até o último fio aqui ó, tá bagunçado aqui que eu tô arrumando aqui na beira da nossa chácara, certo? Vamos limpar tudo, então tô tirando também aqui ó, pra vocês verem, vamos fazer uma enhamadura disso aqui, de guiné, por que que não? Todo mundo faz uma enhamadura de outras plantas, a guiné tem raiz forte, raiz que é remédio também, tá, uma planta utilizada pelos antigos, antes de ter passado já pra plantar na beira da porta, plantar na beira da porta e dizem que traz sorte, né, coisa de tradição, né, tradicionalista, traz sorte e contra olho gordo, essas coisas, as folhas índico colocam na bota quando vai pro mato, né, duas folhas, uma folha de guiné e dois dentinhos de alho, alho roxo de preferência, né, isso aí meus pais também faziam, né, então tá aqui ó, vamos cortar ele, o problema é que eu tô com o celular na mão, gente, eu vou ter que mostrar onde eu vou cortar, então você mede aqui ó, um palmo, tá, pode cortar aqui ó, certo? Quem quiser aí ó, fazer maior, pode cortar aqui, tá bom? Pode cortar ele aqui assim ó, vai ficar maior, só que eu quero ele menor, vou cortar de um palmo aqui ó, um palmo aqui e abaixo desse aqui ó, tá vendo? Esse aqui depois a gente vai ver o que vai dar, com o tempo limpa, tá? Isso aqui vai ser eliminado, tá ó, se a muda aqui se elimina, pode fazer um outro bonsaizinho, tá? Se quiser, o Yamaduri né, a gente fala bonsaizinho, mas é Yamaduri, pra bonsaizinho vocês entenderem. Então aqui ó, o cara serrar com a mão só é duro, né? Vamos fazer o corte aqui ó, dele inclinável, tá? Depois vamos serrar bem aqui ó, tá? Serrou ali ó, nessa direção, não vou poder fazer tudo, porque eu tô sozinho hoje, tá? Não tem aqui meu comparsa ou a minha comparsa pra fazer. As raízes, essa raiz mãe aqui ó, vai atorar ela pela metade, aqui também tá? Atora um pouco das raízes, tem que tirar isso, que vai eliminar, Se eliminar a galha, eliminar o tronco todo, tu vai ter que tirar, né? Quase todas as raízes, né? Tem que deixar bem pouca, pra fazer o nebari, trabalhar o nebari, né? Então, corta aqui, tá? Eu já tenho um pronto lá, ou aqui, se você cortar aqui embaixo, pode cortar também ó, mas aconselho a cortar um palmo. Depois pode diminuir a vontade, do tamanho que você quiser, certo? Então aí, Odair Nunes, para os grupos de bonsai aí, bonsai natureza, e Kung Fu bonsai natureza também, são grupos parecidos, do WhatsApp, E pro meu canal do YouTube, Odair Nunes, Kung Fu, boa tarde gente, curta o vídeo aí ó, se gostaram, tá? Depois aí eu mostro como ficou, tá? Então vamos ver. Então, vamos ver.